Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. Febre do Aço! E o vídeo de hoje tá muito legal galera, que nós vamos falar dessa pistola aqui de Spring de Airsoft, a famosa M92 da KWC. Nossa, que legal, monta ela pra mim, vou mostrar ela pra vocês, vou dar todas as especificações e nós vamos testar esse negócio aqui também. Não é só isso não galera, vou mostrar pra vocês como é que desmonta, como é que você faz a manutenção, como você faz pra preservar melhor a sua M92 da KWC. Thiago, mas que legal, eu tava esperando esse vídeo. Pois é galera, mas essas coisas, essas coisas legais, essas dicas bacanas, você só vai ter aqui no canal Febre do Aço. E é por isso que eu falo pra vocês se inscreverem no canal. Se é inscrito no canal, a Thiago, eu tava pensando. Cara de pensar mano, e se inscreve no canal, e se inscreve no canal agora. Ele é de graça. E gostou desse vídeo, dá um like. É um jeito que você vai ajudar e vai fortalecer esse tipo de conteúdo. E lembra, tá vendo esse sino aqui ó? Ativa o sino. Quando você ativa esse sino, você recebe mais vídeos como esse. E galera, lembra, o YouTube não gosta desse tipo de conteúdo, então eu posto com a ajuda de vocês. Com like, compartilhamento, pra alavancar esse vídeo. Então chega de conversa, bora lá com a bancada que eu quero apresentar pra vocês. Essa pistola, vamos testar esse negócio, vamos ver se ela é forte, e vamos ver se ela é precisa. Chega mais. Uau! Essa daqui é a pistola de Airsoft M92 Spring da KWC. Galera, ela é uma réplica da Beretta 92. Ela tem a proporção 1 pra 1 galera, ou seja, ela é do tamanho da real mesmo, da Beretta 92. Então os coldres da Beretta 92, os equipamentos da Beretta 92, servem nesta pistola de Airsoft aqui, porque afinal de contas, ela é uma réplica idêntica. Já a primeira coisa que eu tenho que falar, ela é uma Airsoft, então tem que ter a ponta laranja. A ponta laranja, se você quiser transportar ela para os locais e tal, não retira esse negócio daqui, cara. É lei, tá? Mantenha a ponta laranja na sua Airsoft. É uma pistola feita em ABS, galera. É feita de um polímero de alta densidade. Então ela é resistente. Ela pesa 255 gramas e aqui no seu Magazine comporta 12 BBs. Mas aconselho colocar menos para você não forçar tanto aqui a mola do Magazine, ok? Ela é uma arma fortinha. Ela com BBs 012, ela atinge 330 FPS. E com BBs 020, que são essas daqui, atinge até 250 FPS. Mas Thiago, ela chega a furar uma caixa de papelão? Sim, fura caixa de papelão, latinha de alumínio, de refrigerante. Ela é forte. Basta saber se ela é precisa. Isso nós vamos ver no teste mais adiante. É uma arma que eu achei bem legal. A empunhadura dela é bem bacana. O botão do retém do Magazine, que é esse daqui, não é aquele botão mole não, que você esbarra e ele já sai, tá? É um botão até que durinho. Você tem que apertar aqui firme para sair o Magazine. Do outro lado aqui, ó, fica a trava dela. Você puxa aqui para trás. E, ó, galera, qual que é o conselho que eu dou para vocês? Sério mesmo. Se vocês adquirirem uma pistola de airsoft, principalmente dessa daqui. Olha lá o que que falou. Chupi! Se você adquirir uma dessa daqui, galera, não mantenha. Você vai guardar ela, certo? Guardou. Não deixe ela assim, ó. Porque, primeiro, você não vai guardar ela engatilhada aqui, tá, meu? Por quê, Thiago? Porque a mola dela fica forçando. Eu vou abrir ela depois. Vou mostrar aqui por dentro como é que é a mola e tudo mais, tá? Mas não deixe ela assim, não. Então, ó, se você também engatilhou ela e não quer disparar, puxa ela para trás, aperta aqui e volta, ok? Então não tem por que que você fica mantendo ela travada aqui, tá? Eu não sei nem por que coloca esse negócio. Ah, segurança, Thiago, tal. Na minha opinião, tá? E por que que eu falo isso? Porque é o seguinte, galera. Se ela está travada aqui, ó, chega um amigo seu, nunca pegou numa pistola de airsoft. Ele não sabe a pressão que tem o gatilho. Então ele não sabe se é mole ou se o gatilho é duro. Então quando você entrega assim para ele, se está travada, o que ele vai fazer? Ele já vai chegar, vai meter o dedo no gatilho e vai apertar isso aqui com força. Apertou, ele vai quebrar esta peça aqui, ó. Eu conheço um monte de gente que aconteceu isso. Quebrou, quebrou o gatilho, acabou. Você senta e chora e vai culpar teu amigo? Não, culpa é tua. Colocou isso daqui travado, entregou na mão dos outros. Não deixa ela engatilhada, nem carregada, nem com bibi dentro, porque vicia a mola também, tá? Você deixa aqui, ó. Ah, vou deixar ela carregada. Não deixa não, galera. Vicia a mola, são dicas que eu estou dando aqui. Porque de várias pistolas Spring e de Airsoft que eu tenho, eu faço tudo isso e elas estão até hoje aí. E são pistolas, galera, que a galera gosta, ó. Por exemplo, tem uma aqui, ó, parecida, a PT-92. Olha essa aqui, ó. Essa daqui, ela tem um slide de metal. Não tem mais para fazer, não tem mais essa pistola. Elas são parecidas, né? Mas olha a diferença aqui, ó. Você tem a trava aqui, o decoque, essas coisas. Então, tem uma diferença. E essa aqui é bem mais pesada. Olha o barulho que ela faz, ó. Ao engatilhar, ó. É diferente, tá vendo? De um de polímero. Ah, e outra coisa. Essas pistolas aqui, todas as pistolas de Airsoft, viu, galera? Não faz isso aqui, ó. Ó. E volta assim, ó, devagar. Porque ela não volta tudo. Isso aqui é um polímero de alta densidade. É para você, ó, fazer, soltar. Ele tem que dar essa pancada aqui, ó. Então, pode. Pode, Tiago? Pode. É para fazer isso, tá? E assim, ela não vai estragar quando você disparar, tá? Então, eu tenho pistolas que eu tenho há muito tempo, ó. Tem uma galera aqui ainda. Por exemplo, ó. Aqui, a 24-7. Também da Cyber Gun. Eu tenho essa daqui, ó, que é, meu, excelente da KWC também, meu. Muito boa. Já fiz vídeo aí no canal. Mas essa daqui, ó, a M92, galera, ela é bem forte. Eu já dei uns disparos com ela. E nós vamos testar esse negócio aqui logo mais para ver. Então, as pessoas, às vezes, ficam procurando essa daqui. A PT92 e não acha mais, tá? Nem polímero. Então, ó, outra opção aqui. E, Tiago, mas elas são diferentes. É outro fabricante. Galera, a diferença da KWC e da Cyber Gun é que a Cyber Gun detém os direitos. Então, tá escrito aqui, ó, Taurus, Taurus, tem essas coisas. A KWC não detém os direitos. Então, eles fazem a réplica igual. Por dentro, elas são iguais. Se eu abrir as duas e mostrar aqui para vocês, elas são iguais, tá? E a força das duas são iguais também. E também essa daqui, a possibilidade de customizar. Eu não customizei a PT92, porque ela vem escrito Taurus aqui com a marcação. Mas a Beretta não vem escrito KWC, né? Então, eu vou retirar esse negócio. Eu vou deixar igual essa daqui, ó. Eu mesmo fiz um grip. Eu vou fazer aqui uma coronha em madeira aqui, ó. Desse jeito aqui. Essa daqui é uma Krosman, cara. Foi um metal, muito legal. Essa daqui também é spring. É porque eu gosto das spring, viu, galera? Essas spring aqui é muito doida mesmo, cara. E não tem mais também para vender essa pistola aqui, não. Mas eu tenho até hoje, por quê? Porque eu conservo elas, lubrifico tudo e eu vou mostrar como é que é que eu faço com essa daqui agora. Então, primeira coisa aqui, ó. O funcionamento dela aqui, galera, por dentro aqui é bem simples, ó. Você puxa aqui para trás, tá vendo essa pecinha aqui? Puxa para baixo e retira. Cuidado com isso daqui, porque isso daqui é de polímero e é a principal peça que quebra na Airsoft. Porque o cara vai colocar de volta, não coloca direito, quebra e aí acabou a alegria. Quebrar isso aqui, ó, tem como dar jeito mesmo. Você pega um pino aqui igual, até de madeira sem fica, mas vai ficar feio, né? Mas ela trava aqui do mesmo jeito. Bom, depois de feito isso aqui, você ainda continua segurando, aperta devagar e aí, ó, você vem correndo aqui o trilho. Tá bem seco aqui, ó. Eu vou até passar um silicone aqui para melhorar esse negócio. E aqui é o seguinte, ó, algumas partes só que são de metal, tá? Isso aqui é de metal. Deixa eu dar uma focadinha. Essa parte aqui de metal. O cão não, o cão é de polímero, tá? Aqui você vê o funcionamento, ó, do gatilho. Aqui é por onde entra as bibis, ó. Deixa eu colocar aqui o magazine que vocês vão ver, ó, aparecendo aqui, tá vendo? Então aqui é onde você coloca os magazines. Aqui é o trilho onde vai correr aqui o slide. E aqui é o funcionamento dela. Aqui tem o pistão, a mola aqui, né, que vai empurrar o pistão aqui para dentro, a buchinha. E aqui é a mola aqui para voltar, né, o slide para trás. Então são materiais bons, ó. São materiais bons. E dá para você desmontar tudo isso aqui, viu, galera? Se você puxa tudo, eu não vou desmontar porque não preciso. Mas ele é igualzinho aqui da PT 92 ali da Cyber Gun. Tiago, como é que põe aqui o silicone? É o seguinte, galera. Aonde que vocês vão colocar esse trem aqui? Não é para vocês exagerarem muito, não. Tem gente que coloca aqui dentro e tem gente que só passa aqui, ó, na ponta aqui dos trilhos, que ela já começa a lubrificar tudo de qualquer jeito e tudo também, tá? Mas eu gosto de passar aqui, ó, eu só dou um pinguinho aqui e corro assim, ó. E aí o que eu faço? Eu passo o dedo para espalhar melhor. Se você tiver um pincelzinho, alguma coisa assim, também ele funciona. Mas, ó, tá vendo? Você passa aqui. Aí eu venho com o dedo aqui, ó, simples. Só para ela não ficar pegando o polímero, sabe, galera? Plástico com plástico, ó, caralho, ficar pegando, arranhando. Então, para colocar de volta, agora que está o pulo do gato, ó. Presta atenção. Você tem que vir desde o começo aqui, ó. Não esquece esse trilho aqui, ó, que tem o primeiro aqui, tá? Você vem desde o começo. Deixa eu dar um pingo nele aqui. E correr o trilho todo aqui, ó, igual. Pera aí, deixa eu encaixar aqui. Certinho, senão ela não vai encaixar, ó, tá? Você vem aqui desse jeito. Chegou no final aqui, você vai ver que ela não encaixa tudo aqui, ó. O buraco fica meio esquisito. Então, o que você tem que fazer? Você empurra aqui, ó, um pouquinho o slide, ó, para trás, assim, ó. Até achar que o buraco segue aqui, ó. Pronto, achei. É aqui mesmo, eu acho. Aí você, pera aí, volta aqui onde está. Você vai encaixar e empurrar até o final. Tem que fazer esse clique. Aí sim, você vem até o fim. E aí você solta. Pronto. Aí vamos ver se está certo. Perfeito. E agora que depois você pôs o silicone, é só você fazer assim um pouquinho, ó. Para ela ficar, ó. Nossa senhora. Agora o negócio ficou, ficou bala, hein? Gostei. Ha, ha, ha. Então vocês viram, as únicas coisas que tem de metal aqui são as molas, aquela peça lá. E aqui dentro, ó. Quero mostrar aqui para vocês. Mas aqui dentro tem também, que é o que eu vou fazer, depois eu vou customizar. Tiago, eu quero aumentar mais o peso dela. É aqui, ó. Que você consegue aumentar o peso dela. Deixar ela mais realista. Depois de soltar o parafuso aqui, ó. É isso aqui que você vai encontrar. Olha aqui. Então você vê. É um acabamento legal. Essa peça aqui é uma plaquinha de metal. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. É uma plaquinha de metal. Tiago, como é que eu posso aumentar? Você pode botar chumbo. Isso aqui não é chumbo, tá? Chumbo é mais pesado do que isso. E olha aqui, ó. O espaço que tem aqui. E entra aqui o magazine. Nossa, vocês vão enxergar ele aqui, ó. Então, só que aí você tem que ter um molde certinho aqui, igual. Se você quiser fazer um chumbo para botar aqui. Também tem outras formas, tá, galera? Como colocar um grip aqui, que nem eu vou fazer de madeira. Fica mais pesado também. E para carregar, galera, é um processo muito simples. Não é um bicho de sete cabeças, não. Como é que funciona? Você pode colocar um a um ou com speed loader também, tá? O legal dela é que ela tem uma travinha aqui, ó. Se você puxar até o final aqui, a mola do magazine, ela trava aqui no final. Então aí é só você apertar aqui, ó. E despejar as bibis. Então, é bom também esse daqui. Esse daqui, ele tá numa caixinha de 0,12, mas é 0,20 essas daqui, tá? Eu torrei tudo aqui, ó. Ó como é fácil. Pronto. Já carregou. Aí você volta aqui a mola, ó. Pronto. É só colocar o magazine aqui dentro. E bora lá para os testes. E o primeiro teste aqui, ó. Bem bobinho, mas que vocês vão ver, ó. Esse pedaço aqui, ó, de papelão. E eu tô segurando aqui, ó. Não é caixa, não, ó. Tá aqui o papelão. Vou segurar, ó, só pra você ver, ó. Já atravessou o negócio pra parar do outro lado ali. Lembrando que aqui é o ambiente seguro e controlado. E eu estou usando óculos de proteção. Então você tem que usar óculos de proteção, porque as bibis, elas voltam, viu, galera? Ah, galera. E tem um negócio aqui que eu esqueci da especificação. Alça e massa de mira dela, que é fixa. E ela tem, eu achei melhor do que a PT 92, essa daqui, viu? Ela é mais estreitinha e você enxerga bem aqui o alto. Antes de prosseguir, vamos a algumas dicas aqui bem importantes. Primeiro, use um óculos de proteção de qualidade, ok? Dois, esse daqui já é uma dica, tá, galera? Se você não tem coldre. Tiago, eu não tenho coldre e tal. Galera, lembra que eu falei? Ela é um pra um. Ou seja, ela é do tamanho de uma Real, de uma Beretta 92. Então, você não precisa ter, na verdade, um coldre da Beretta 92. Tem esse coldre aqui, ó. Esse coldre é da CIA Militária. Ele é um coldre universal. Ele cabe em todas as pistolas, tudo quanto é revólver. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, galera. Ó, aqui, ó. Por exemplo, o revólver. Ó, esse 357 aqui, ó. Ele fica a ponta pra fora aqui, ó. Um pedacinho. E aqui, você não se preocupa não, porque você regula por aqui através de um velcro. Então, você pode subir ou descer aqui o botão de pressão. E esse coldre aqui também, ele tem essa outra parte aqui. Ele tem um compartimento. Caso você tenha outro magazine, você pode colocar aqui outro magazine. Ou também uma lanterna, uma lâmina, ou algo assim. Mas lâmina, eu carrego desse lado aqui a minha faca. Caso eu precise cortar alguma coisa ali na hora dos testes ali, ela já tá aqui rapidinho. E eu acho importante, galera, um coldre por dois motivos aqui, galera. Primeiro, um, pra você treinar, né? Sempre fazer um treinamento, deixar uma memória muscular. E outro aqui, que também é bem importante. Que eu acho que é o melhor. Que, no meu caso, é pra isso mesmo. Pra você ter onde colocar. Porque, galera, tem o costume de fazer isso aqui, ó. A galera vai carregar, põe debaixo do braço. E aí, começa a carregar. Aí, vai fazer alguma coisa. Chega alguém, olha aí. O cara, mano, o bagulho já pá, cai no chão. Pronto. Acabou a minha sua alegria. Então, qual é a dica aqui? Se você não quer um coldre e não tem um coldre, você vai mexer com isso. Mas, guarda ela, faz as coisas, carrega. Depois, você pega. Não bota debaixo do braço, não. Essas coisas, assim, ali no meio das pernas. Que escapou, caiu, já era. E muito bem, YouTube. Estamos aqui num ambiente seguro e controlado. E comigo aqui, ó. Não tem ninguém. Apenas eu. Então, está seguro. E é um ambiente controlado. E aqui, nós temos o alvo. Essa garagem, galera, ela tem 15 metros. Mas, eu vou a 10 metros primeiro. Depois, eu vou a 15 metros, tá? E aqui, nós vamos começar aqui com o alvo. E eu tenho aqui um celular para mostrar para vocês. Para deixar a imagem mais perto. Deixar uma experiência mais agradável. Agora, vamos testar a força dela nesta latinha aqui. Eu vou mais ou menos a 2, 3 centímetros. A latinha está intacta, tá? A 2, 3 centímetros. E vamos ver se ela perfura. Para ver a força dela aqui, ó. 2, 3 centímetros de distância. É, meus amiguinhos. Está aqui, ó. Ela perfura assim. É o buraco que fez. Bom, galera. Então, agora, vamos ver a precisão dela. Vou começar com esta lata aqui. Eu vou colocá-la desse jeito. Por quê? Porque ela faz barulho. Vai ser legal aqui também ver o impacto da lata. E eu vou a 10 metros primeiro, ok? Então, bora lá. Já está ali a outra câmera para trazer uma outra experiência. Para a gente ter essa visão aqui. Vamos lá. Eu já dei 3 pipocos ali para ver. Eu não aguentei, meu Deus. Eu já dei 3. Então, vamos lá. Vamos fazer os disparos para ver a precisão dela. Com esse alvo maior aqui. Caramba, que espancada, hein? Olha aqui. Estou pegando a manha aqui, ó. Acho que acabou, hein? Ela faz um barulho diferente. Acabou. Galera, agora eu diminui aqui os alvos. O tamanho dos alvos. Agora são 3 latinhas. Vamos, eu estou pegando a manha aqui ainda dela. Mas vamos tentar ali. Vamos começar da esquerda para a direita. Vamos ver se dá certo, pelo menos. Ah, agora eu entendi a hora que eu tenho aqui. Aí, ó. Até que para 10 metros está bem. Agora lascou de vez, galera. Porque eu coloquei uma tampinha dessa daqui e um aerosol pequenininho aqui. Que eu já dei um pipoco dele. Com uma de CO2 aqui, 4,5. Mas vamos fazer o teste. Eu vou a 10 metros também. Bora lá. Galera, vou ser bem sincero para vocês, cara. Eu não sei não. Olha isso aqui, ó. Está longe, cara. E eu não vou editar, não. Se eu acertar, acertou. Se eu não acertar, eu não acertei. Carreguei aqui o magazine com 12 esferas. Vamos tentar aqui. Vamos começar primeiro com a tampinha ali. Quero ver se eu estou pegando a manha desse negócio aqui. Opa! Agora é o aerosol. Nossa, o aerosol é muito fininho. Ó, três pôr nele, hein? Haha, estou pegando a manha, rapaz. Febre do as. Agora, para ficar bom mesmo esse negócio, eu carreguei aqui, ó. Vou carregar com mais 12. E agora tem tampinha, aerosol, latinha. Tem de tudo, ó. Vamos meter bala aqui, será? Vamos ver se dá certo. Vamos começar com a tampinha. Cara, isso aqui é difícil, viu, meu. Até pegar a manha. Isso aqui. Ó, já viu isso? Dois em um só. Mas, oi! A Bibi que como, mano? Derrubei duas, ó. Caramba, vamos lá. Na latinha ali de coca. Cara, eu estou falando que eu estou ficando bom nesse trem aqui. Na Sprite. Ai, caramba, eu vou passar no meio, cara. Aí, ó. Mais uma nela, vai. Nossa, que cacetada. Então, mais uma. Vamos mais uma. Uhul! E agora, uma latinha ali de Guaraná. Nossa, Thiago. Você ia fechar com... Mais de ouvinha. Para finalizar o teste, agora nós vamos, ó. A 15... Nossa Senhora. A 15 metros. Agora, verá que vai estranho aqui. Vamos embora. Vamos ver a precisão dela. Ela diz ao Winkart que chega até 20 metros, tá? Com uma precisão considerável. Boa. Nossa, estou acertando todas no EVA. Vixe, acho que eu tenho mais... Acho que umas duas aqui, será? Ih, não tem mais, não. Acabou. Ah, não. E para finalizar o teste, aqui um bônus para quem ficou até o final. Vamos disparar com essa daqui. Essa daqui é de CO2, tá, galera? É uma Airsoft também, ó. Você coloca aqui o cilindro de CO2 e dispara. Não tem slide móvel. O slide é fixo. É uma NBB, tá? E o primeiro teste, eu já vou fazendo essa lata aqui, ó. Vou dar um aqui, ó. Vamos chegar de perto aqui. Eu vou dar um aqui, ó. Só para ver o que acontece, que é queimar roupa, ó. Nossa Senhora. Olha a amassada que o negócio deu aqui, ó. Vamos numa lata aqui para ver o que acontece. Assim, ó. Nossa Senhora, galera. Atravessou aqui, ó. Ixi Maria. Vamos ver aqui, ó. Para vocês verem, não. Não tem nada do outro lado aqui. Só um amassado mesmo. Vamos aqui, então. Olha. O rombo. Agora vamos de longe aí para ver o que acontece. Bom, então agora vamos com a 1911 aqui de CO2 aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos começar na lata do meio ali. Nossa Senhora, que pancada. Olha. Na lata de refri. Galera, então o que eu achei? Galera, eu achei uma pistolinha para spring muito legal. Tem uma construção bem firme. Uma mira aqui, uma pontaria até que média, tá? Bacana. Ela é resistente? É, é resistente. E é uma pistolinha legal ali para você brincar, para você fazer os treinos ali, para você brincar ali com o seu filho, final de semana, ou até mesmo para você fazer o treinamento, começar, né? Iniciar ali no treinamento de tiro esportivo. Pegar o princípio, né? Na visada de mira, essas coisas. Então, é interessante sim. É bem legal. E ela vem nesta caixinha aqui, ó. Vem até escrita em português, porque antes vinha tudo escrito em inglês, tá, galera? Mas agora está aqui, ó. Peso, comprimento, acabamento, ó. Muito legal, né? E, ó, galera, aqui, ó, foi onde eu comprei, lá na loja Cordilheira. Foi onde eu comprei o meu revólver também de CO2, tá? E aqui, ó. Utilize o compor Cordilheira 2021 e ganhe 5% de desconto na próxima compra. Aqui, ó. Produz com até 50% de desconto em toda a loja. Então, entra lá na Cordilheira, que é muito bacana. E também vem o manual aqui, ó, explicativo, bem básico mesmo. A pistola e as bibis aqui, ó. Eu nunca gastei essas bibis aqui, galera. Eu deixo todas nas minhas coleções, porque são as bibis originais que vêm nela, tá? Mas vem 100 bibis pra você já começar a treinar aqui com a sua pistolinha de Airsoft M92 Spring. Muito bem, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou? Tiago do céu, você vai... Tá vendo, galera? Essas coisas legais, essas dicas, é só aqui no canal Febre do Aço. É por isso que eu falo pra você se inscrever no canal, caramba. Se inscreve no canal. Ele é de graça. E gostou desse vídeo, dá um like. É um jeito que você vai ajudar e fortalecer esse tipo de conteúdo. E lembra, ativa o sino. Sério mesmo, quando você ativa esse sino aqui, ó, você recebe mais vídeos como esse. Não precisa ficar triste que acabou. Mas você vai ficar... Foda, tá derrubando as ratas e tal. Calma, vai aparecer aqui vários cards. É só você clicar em um deles e continuar assistindo aqui o canal Febre do Aço, certo? E, ó, galera, entra lá na playlist de Airsoft. Tem muita coisa legal, certo? Um beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima. Uou! E, ó, galera, entra lá na playlist de Airsoft. E, ó, galera, entra lá na playlist de Airsoft. E, ó, galera, entra lá na playlist de Airsoft. E, ó, galera, entra lá na playlist de Airsoft. E, ó, galera, entra lá na playlist de Airsoft. E, ó, galera, entra lá na playlist de Airsoft. E, ó, galera, entra lá na playlist de Airsoft.